Apacentava Moisés o seu rebanho Dia e noite nas ovelhas a meditar Mas de repente no monte de Orem O anjo do Senhor ali se apresentava Povo forte, povo de Deus Marchando firme, encorajado com a espada na mão Como quem já venceu Subiu Moisés para o monte do Senhor A sar sem chama de fogo se tornou Tira as sandálias dos pés que a terra assenta Assim ouviu Moisés a voz do Criador Povo forte, povo de Deus Marchando firme, encorajado com a espada na mão Como quem já venceu Eu tenho visto o clamor de Israel Então desci para livrar de Faraó Sou Deus zeloso, poderoso e braço forte Sou Deus de Isaac, de Abraão, Deus de Jacó Povo forte, povo forte, povo de Deus Povo forte, povo de Deus Marchando firme, encorajado com a espada na mão Como quem já venceu Agora vai libertar a Israel Que no Egito sofre tão grande dom Traz para a terra que emana leite e mel Irei contigo e serei teu condutor Povo forte, povo forte, povo de Deus Povo forte, povo de Deus Marchando firme, encorajado com a espada na mão Como quem já venceu Eu sei o que é 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 o que é